Nossa, que bem-se que ele tem... Eeeeeeeeeeeeee, entra aí! É só pra ver, né?! É só pra ver, né?! É só pra ver?! É só pra ver, né?! É só pra ver, né?! É só pra ver, né?! É doida, é que você te faz falar! Acontece que a gente sai daqui triste... Né? Quer dizer, como que é tão triste... Merda, você tá na mesa aí, né? Chega pra cá, irmão Gominho. Faz uma transmissão ao vivo aí no Facebook. Peraí, ó. É só pra ver, é? Eu quero... Eu quero... Eu quero ficar aqui, ó. É só pra ver. Tem uma atração, né? Que beleza! Oito litros! Glória!